Fala galera do YouTube, beleza? O Wellison do Studio WInfo trazendo mais um vídeo pra vocês. Desta vez galera, eu não fiz vídeo essa semana pra trazer o blog da Studio WInfo pra vocês. Eu já vim fazendo ele duas semanas, sendo que essa semana passada eu consegui trazer um vídeo que eu já tinha editado ele, renderizado tudo bonitinho. Sendo que essa semana eu não tinha conseguido renderizar ainda. Aí dei preferência pra terminar o site, o site terminei desde quarta-feira. Aí tá acontecendo o Enem agora e por isso eu não trouxe também vídeo. Mas eu tô trazendo esse blog não por nada, não é porque eu queria. Eu trouxe porque vocês sabem que a box do YouTube é muito bugada. Tem hora que envia vídeo com os inscritos, tem hora que não envia. Então o que acontece? Se você participar do meu blog, que vai ter todos os vídeos que vai estar no YouTube. É, eu botando no YouTube o pano e o pano ele aqui no blog também. E na página do Facebook também. É um blog do Google, sendo que o template eu editei ele. Eu achei esse template ótimo. Esse meu blog galera, não tem contato. O contato dele é via Facebook. Você entra na página e entra em contato pela gente pelo Facebook. Se você quiser patrocinar, divulgar alguma coisa só pelo Facebook que eu entro em contato comigo. E quem tá patrocinando? Bom, o meu site no momento é o Superdominios. O que acontece? Eu sempre compro o domínio lá. E meus trabalhos. E lá eu fiz uma conta de afiliados. E tô aqui. Se eu conseguir um dinheiro lá no afiliados. Até agora eu não consegui nada. Se eu conseguir, eu colocarei um domínio .com no site .com.br. Não sei. Mas não tem problema. Ou ele vai continuar com blogs.com.br. Não sei. Isso vai ser futuramente. Mas esse blog aqui galera. É como eu sempre falei. Ele é mais focado para os meus vídeos. E também os links para download. Porque fica horrível de colocar lá no próprio YouTube. Eu prefiro colocar o link da página. E você vai ser redirecionado para cá. E ficaria no caso mais fácil para você ver os links para download. Então aqui galera. É um blog bem simples. Ele tem aqui a barra de menu. Que é o home. Que é o inicio. Tem edição. Que vai ter o Sony Vegas. Photoshop e áudio. Unbox. Aqui vai ter os vídeos de unboxing e review. Futuramente. Tutoriais. Aqui são tutoriais. Que eu faço. E outros vídeos. Vai ser o audiocast. WM Futur. Entre outros. Ele tem a propaganda aqui em cima. Como eu queria trazer para vocês. O banner giratório. Tem aqui para você se inscrever no canal. Curtir a gente no Instagram. E curtir a gente também no Twitter. Aqui tem a like box do Facebook. Para você curtir a nossa página. Mais uma propaganda do superdomínio. E a propaganda do Google. É um site bem dinâmico. Aqui vocês podem ver. Eu vou abrir aqui. Eu vou abrir aqui uma postagem. Você clica aqui. Na postagem vai ter a imagem. Vai ter o vídeo. O link das redes sociais. E uma propaganda. Se tiver um link para download. Vai estar abaixo daqui do vídeo. Um link para download. Para vocês. Então que galera. É. Eu queria também trazer mais avisos. Para vocês. Que é o seguinte. Eu estou com um projeto aí. Para o canal. Que é o seguinte. É. Eu vou trazer vídeos. Tutoriais. Vídeos aulas. Todas as quarta-feiras. E toda segunda-feira. Vai sair o vídeo download. Lá pode sair. Intro de Sony Vegas. Para download. A. Download Blush. De fontes. Entre outros. Mas esse vídeo. Só vai para o ar. Se os vídeos. A vídeo aula. Tiver 15 views. Da semana passada. Se tiver 15 visualizações. Vai ter o vídeo download. Na segunda. Se não tiver. Só na próxima segunda. E os vídeos. Juntou dar o ar. A todo meio dia. É isso galera. Valeu por ter ficado no canal. Não se esqueça. De dar um like. E um favorito. Para fazer a divulgação melhor. E. Vamos lá. Ver meus vídeos. Para ter vídeos download. Que eu. Prometo trazer. Coisas ótimas. Para vocês. É isso galera. Valeu. E até o próximo vídeo.